O alvarino na próxima eleição, um candidato ao cargo de vereador Não é xaveco não senhor, mas é que já tenho tudo bem encartilhado E a cigana diz que o futuro é promissor Quando eu passar, tudo bacana, com o bolso cheio da grana Nunca de laque infernal, tenho a certeza que a rapaziada Há de dizer mais que marcado, para dar mais que deudal E mora na pedra do sal, o meu programa agora eu chamo atenção É um programa bom, sem farofadas Capim não vai nascer mais pelas ruas Fica no morro, vou colocar as toneladas Para as mulheres trago novidades Homem paga imposto, se quiser, sem solteirão Fique em casar com mulher dela, paga do prato Pois é mais uma boa que sai da circulação Quem tiver fome é só entrar no China Evitar que o xanguilang arria o prato do dia Cinema e teatro vão ser de graça Pois o povo anda triste, precisando de alegria Mas a melhor parte eu reservo para quem Nessa hora de luta me ajudar Vou fazer todo mundo funcionar o público Nem que o copo da fazenda tenha que tourar Pode ministro bronquear, votou em mil, voto é bom Um pouquinho de outras coisas O meu programa agora eu chamo atenção É um programa bom, sem farofadas Capim não vai nascer mais pelas ruas Fica no morro, vou colocar as toneladas Para as mulheres trago novidades Homem paga imposto, se quiser, sem solteirão Fique em casar com mulher dela, paga do prato Pois é mais uma boa que sai da circulação Quem tiver fome é só entrar no China Evitar que o xanguilang arria o prato do dia Que nenhuma e teatro vão ser de graça Pois o povo anda triste, precisando de alegria Mas a melhor parte eu reservo para quem Nessa hora de luta me ajudar Vou fazer todo mundo funcionar o público Nem que o copo da fazenda tenha que tourar Pode ministro bronquear, porque entre outras coisas Eu tiro as cadeias, todas elas com charcofa Estou amarrado nas grades, vote em mim Vote em mim pessoal A CIDADE NO BRASIL